olá amizade linda e aí tá tudo joinha com você olha aqui claudinha passando hoje pelo canal com uma receita sensacional hoje eu trouxe bolo toni é um bolo panetone sem glúten sem leite sem lactose pessoal essa receita está incrível ó convido você fica até o final do vídeo e acompanhar aqui o passo a passo da receita então vem 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 comigo recupere o prazer de comer aqui com a caldinha olê vamos ao preparo da nossa receita pessoal em primeiro lugar coloque seu forno para preaquecer em 180 graus aí aqui no bol eu adicionei os secos aqui eu coloquei 125 ml equivalente a 73 gramas de farinha de arroz mais 125 ml equivalente a 48 gramas de farinha de aveia sem glúten e adicionei também 200 250 ml equivalente a 130 gramas de polvilho doce mais meia uma pitadinha né ó de sal e mais 125 ml equivalente a 124 gramas de açúcar demeralho aí eu vou misturar todos os secos misture bem ó se for com o fuê melhor ainda misture 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 aí agora ó eu vou servir com os líquidos vou adicionar dois ovos inteiros ó deu uma batidinha nele ó vou colocar aqui e aí eu esqueci aqui do fermento fermento químico sem glúten e caso você for fazer o panetone mesmo aí você substitui em vez de colocar o fermento químico você coloca o fermento biológico seco instantâneo um envelopinho daquele eu acho que tem 10 gramas vamos aqui continuar aqui eu coloquei dois ovos aí aqui eu tenho uma colher de chá de essência de panetone 125 ml de óleo de coco a receita eu vou deixar lá na descrição do vídeo óleo de coco e vou colocar também uma colher de sopa de vinagre vinagre branco óleo de coco e vou misturar aí nesse momento se você quiser pegar uma colher de pau melhor ainda tá e aí a colher de pau aqui vai dar mais firmeza aí pessoal eu não quero uma massa muito mole tá é uma massa mais firme vou colocar aqui suco de laranja aos poucos até dar um ponto um pouquinho mais que se coloca muito líquido depois horas as frutas cristalizadas desce tudo para baixo eu já tive essa experiência já então é dessa vez aqui eu não quero uma massa muito líquida o cheirinho tá maravilhoso aqui nessa cozinha se você quiser bater na batedeira pode bater eu prefiro fazer a mão ó tá vendo deixa eu ver aqui quanto que eu coloquei eu coloquei 50 ml de suco de laranja 50 ml foi o suficiente ó dá para ver ó ó ó ó pessoal agora eu vou vou acrescentar as frutas né frutas secas cristalizadas aqui ó eu tenho meia xícara 125 ml depois eu vou ver se eu coloco lá a quantidade em gramas ó tá vendo misture bem aí e aí tanto agora você pode colocar numa forma de panetone fazer um pan um panetone ou bolotone grande né ou você pode colocar assim ó nas forminhas individuais como uma amiga do canal pediu para que ela queria o bolotone fazer para vender né aí eu não sei se ela queria assim porções pequenas ou se ela queria grande mas dá para fazer de dois jeitos aí eu vou distribuir aqui a massa final de ano né a gente começa a pensar já nas nas delícias que vai preparar no natal e no réveillon né essa receita aqui é uma delas já distribui vai dar uma batidinha agora partir o forno pré-aquecido em 180 graus ó para tudo amizade linda ó nossa receita soa em vinte e dois vinte e três minutos ó aí eu retirei agora vou pegar aquela laranja que tinha sobrado suquinho ó vou dar uma umedecida aqui ó quem quiser fazer glaçagem que é o açúcar é aquele açúcar impalpável com um pouquinho do suco aí você vai dosando aos poucos vai mexendo fica aquela caldinha branca né pode fazer também mas eu já tinha colocado açúcar suficiente então eu estou pincelando só o suco da laranja mesmo aí eu vou esperar esfriar para fazer a degustação e aí vamos provar junto comigo? pega lá ó pega um pega 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 ó vira eu coloquei uma frutinha aqui em cima ó quem quiser na hora que colocou ali na forminha é antes de ir para o forno se quiser colocar mais frutinhas você coloca eu não coloquei porque o pessoal aqui em casa não curte muito as frutinhas só eu mesmo que gosto né mas ó ficou bonitinho ó tá vendo? aí pessoal tava tão cheiroso aqui aquele cheiro bom aqui que nossa eu não resisti eu acabei comendo aqui ó só deixou um pedacinho ó gente mas tá tão gostoso tão saboroso ó mas deixou um pedacinho pra você tá? e aí pega um pega 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 hummm ó o sabor ficou incrível delicioso a textura olha eu vou fazer uma observação ó tá até ó ele não tá assim é esfarelando assim mas ele poderia ainda ficar mais compacto né aí ó eu até tenho aqui em casa mas eu esqueci que eu tinha e não usei mas se vocês quiserem usem uma colher de sopa de psyllium ou a goma xantana a goma xantana eu não sei dizer a medida pra vocês tá? mas se vocês tiverem aí pode colocar que vai ficar ainda uma massinha melhor mas ó hummm 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 ta 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 delicia ta gostoso muito gostoso super recomendo aí pra vocês pessoal e eu vou deixar a receita lá na descrição do vídeo então pessoal por hoje é isto fiquem todos com Deus e um grande beijo no seu coração bye até o próximo ó sente cheirinho sente 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 ah moçada faça a receita e volte aqui e diga pra mim o que você achou eu vou ficar te esperando com o cafezinho pronto do Aplausos